Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, vamos aí aos palpites aí do dia 16 de dezembro de 2022, leão macaco, e por falar em macaco, deu muito macaco, pessoal que gosta de jogar grupo, igual o meu amigo Bradotti lá do Rio de Janeiro, deu talo ontem na cobra, deu hoje no macaco, tá bom, então tá aí ó, galo, leão e burro, e algumas duplas boas aí para amanhã ó, leão e águia, leão e macaco, e macaco e águia, vamos aí as viradinhas, 066 do macaco, 213 da borboleta, então amanhã leão, macaco e borboleta, né, 915 da borboleta, ó, 368 do macaco, aqui 816 da borboleta, 168 do macaco, 914 da borboleta, 814 da borboleta, 266 do macaco, 662 do leão, 268 do macaco, 862 do leão, 762 do leão, 267 do macaco, 866 do macaco, muita piradinha, hein, 568 do macaco, aqui 661 do leão, 616 da borboleta, 465 do macaco, 564 do leão, 214 da borboleta, 468 do macaco, 864 do leão, então amanhã os desenhos dominantes, tá ali, 1661, 1166, o subtítulo do dia, leão, borboleta, macaco, cavalo e burro, tá aí 3 milhares boas para jogar invertida, e tá aí algumas centenas, na coruja agora eu vou de águia, de jacaré e touro, geralmente a gente só acerta dois, né, danadinho, difícil ver o terninho, viu, tá aí alguns duques de desenho e também alguns ternos de grupo, e nos grupos, ó, leão, macaco, borboleta, águia, galo e touro, beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!